Olá pra você que acompanha o Boletim Norte em um minuto. De acordo com a atualização feita pela Fundação de Vigilância em Saúde, o Amazonas registrou nesta quinta-feira 2.638 novos casos do novo coronavírus, o que totaliza 36.146 casos confirmados da doença aqui no Estado. E a Operação Cheia 2020 realizou o primeiro levantamento de vistorias nas comunidades rurais do Amazonas. Segundo os dados levantados pelo Sistema Geológico do Brasil, os rios já ultrapassaram o sistema de alerta que marca 7,5 metros. E nesta quinta-feira, a Suab realizou o pagamento do terceiro e último lote do benefício para as famílias que foram vítimas do incêndio de 2018 no bairro de Educandos. Eu sou Haline Pontes, do Portal Norte de Notícias.